Gêmeos, bem vindo ao seu horóscopo diário, você terá grande prazer em ser útil e que a sua influência possa ser sentida de maneira produtiva, você vai sentir que as coisas se dispõem de seus recursos, isso faz com que você se estresse, diminua o ritmo, humor, seus esforços serão recompensados, e você vai ficar orgulhoso de você mesmo. O progresso está à vista, amor, você será capaz de compreender um bloqueio dentro de si mesmo, não hesite em fazer as perguntas que o tem incomodado há um mês, sua franqueza lhe trará boa sorte, dinheiro, nesta quinta-feira, você tem a chance de mostrar o que realmente vale a pena, aproveite ao máximo esta oportunidade para acertar as coisas, trabalho, a prudência virá espontaneamente até você, você terá uma sorte inacreditável hoje, tenha um bom dia gêmeos, até amanhã.